E aí galera, e esse tratorzinho americano aí, tá com a batida em dia, ó, é top, hein, gente, plaquinha de Luxemburgo, as outras navelas, libertação aqui da minha cidade aqui agora, ó, tá os pracinha andando lá, ó, tá os pracinha andando lá, ó, partiu, então o Jeep, então, um carretinho do caminhão ali, top, né, esse Europa aqui é top, caramba, hein, porra, e a batida do trator aí, gente, já vira dessa, hein, tá zero, hein, esse puxa um bitran tranquilo, hein, ó, vou pegar o bicho andando, na lenta, esse anda na lenta, hein, Eu quero ver se eles dirigiam desse daqui, andar de Volvo não dá não, né, escaninha, esse daqui que é bruto, hein,